Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ, trazendo o vídeo de segunda a sexta e hoje eu vou trazer aqui galerinha a continuação do jogo Valiant Hertz. Então galerinha, deixa aquele like aí, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades e vamos nessa aqui, vamos dar continuidade aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ame, Ame! 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 E aí, oi, oi, vem! Oi, oi! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?